Um hospital de campanha do exército americano perto da linha de frente. É a história de dois cirurgiões militares indispensáveis. Podem fazer o que querem no exército, mas abusam? Abusam-se, senhor. Mesh, filme que levanta importantes questões morais e depois largas. O que você tem que fazer em este hospital? O que é o que é o que é o que é? Olha, eu quero ir para o trabalho em uma hora. Nós somos os dovos de Dover. Eu quero ir para o outro homem, para o outro homem. E então me at least uma nurse que sabe como trabalhar em perto, sem ter títas em meu caminho. Eu wonder como uma pessoa de degenerada como assim poderia ter chegado a posição de responsabilidade em o corpo de medicina. Ele foi aprobado. O que é o Senhor, que é o Senhor, que é o nome de Deus. O que é o Senhor, que é o Senhor, que é o Senhor. O Senhor, que é 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 o Senhor. Amado, 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 amado. Você vê, eu não posso dar absurdo a um homem que está comendo suicídio. Você tem algum método que você recomenda? Black Capsule. Black Capsule? Suicida é paineless. É trazendo muitas mudanças. Isso não é um hospital! Isso é um hospital! Não, 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 não! Oh, meu Deus, eles têm até ele! Aos, você, incrível, nincompoops! É o fim de a semana! Amém.